Depois de 16 dias em Cuba, eu finalmente posso emitir uma opinião sobre esse país que é tão lindo, mas é tão contraditório ao mesmo tempo. Muita gente me perguntou uma série de coisas lá no Instagram. Se você não me segue, vou colocar aqui embaixo o meu arroba, Prof. Dalton Jr. E lá eu abri uma caixa de perguntas e uma série de dúvidas foram colocadas, muitas inclusive, perguntando sobre a situação política, econômica, social. Então, além de ter respondido lá, eu resolvi fazer um vídeo para emitir a minha opinião. Sincere crítica sobre esses dias que eu fiquei aqui em Cuba. Então, se acomoda aí, que hoje eu tenho essa experiência para contar. Galera, eu estou aqui no Sente Havana. Então, assim, vai ter barulho de carro, de pessoas passando, mas eu vou falar aqui porque eu acho que é mais interessante do que ir em outro lugar. Eu chequei o coração mesmo de Havana, então vale a pena a gente falar sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa saber é que Cuba foi uma colônia espanhola, uma das últimas a ficar independente. Foi um processo de independência que envolveu muita luta. E logo depois da independência, começa uma relação com os Estados Unidos. Essa relação, obviamente, não era vantajosa para Cuba, e sim para os Estados Unidos, que durante ali quase toda a metade... quase não, né? Metade do século XX dominou a ilha através da emenda PLAT, que era uma emenda que estava na Constituição Cubana e que garantia para os Estados Unidos ter controle aqui e intervir na ilha, tanto militarmente quanto economicamente, caso algo prejudicasse os seus interesses. Todo mundo sabe, ou se não sabe com detalhes, mas já ouviu falar que a gente tem a famosa Revolução Cubana. Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Senfregos, Raul Castro, acabaram tomando o poder, expulsando o Gêncio Batista, que era um governo ligado aos Estados Unidos aqui de Cuba, e aí com isso se inicia o período pós-Revolução. Cuba, inicialmente, a Revolução não é uma Revolução Socialista, e sim uma Revolução Nacionalista, só que o que vai acabar acontecendo? Vai ter um afastamento dos Estados Unidos, porque a Revolução vai acabar intervindo nos interesses estadunidenses aqui, vai acabar privatizando terras, empresas, e ao mesmo tempo uma aproximação com a União Soviética. Isso vai ocasionar duas coisas importantes nesse processo. Primeiro, os Estados Unidos vai estabelecer o famoso embargo econômico, que os cubanos chamam de bloqueio econômico, que dura até hoje. Segundo, eles vão acabar se aproximando com a União Soviética, e aí vamos ter o famoso caráter socialista, que é a grande característica de Cuba até hoje. Quando eu vim pra cá, muita gente me perguntou, Dauto, como é que é a situação, como é que é a vida, como é que funciona em Cuba? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e muitas perguntas foram feitas nesse sentido. E aí eu quero trazer isso pra vocês e conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa, galera, que acaba espantando um pouco, é que Cuba parou no tempo. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem muito carro antigo. Esses carros são usados como elementos turísticos, mas também eles acabam sendo usados cotidianamente. Então é muito comum no cotidiano cubano. Outra coisa que também acaba sendo bem relevante, é o estado de conservação das coisas. Então a gente tá aqui bem no centro e a gente percebe que em alguns prédios não é bem conservado, não se tem um estado de conservação. É muito caro o material de construção aqui. As pessoas acabam preferindo reformar dentro de casa e a parte fora deixar deteriorando. Vou passar algumas imagens aí pra vocês verem. É algo que chama muita atenção. Não é toda Havana, sim. A gente ficou num bairro que era Havana Vieja, que era um pouco melhor conservado, mas no centro ali, o estado de conservação, chamou bastante atenção. A gente conversou com cubanos e das mais variadas opiniões políticas. Então tem cubano que é crítico ao governo, tem cubano que apoia o governo. E uma coisa que a gente percebeu, tanto os cubanos que são críticos ao governo, quanto os cubanos que acabam apoiando o governo, é que eles acabam reconhecendo que Cuba tem três aspectos que são fundamentais, que são reconhecidos tanto pela oposição quanto por aqueles que apoiam. Que é o quê? Tem saúde, educação e segurança. De fato, galera, a gente passou aqui 16 dias na ilha. Chegamos aqui no dia 9, estamos embora hoje, dia 25. E a gente pode dizer que em nenhum momento a gente se sentiu inseguro. A gente andou à noite nas ruas. Tem locais, até que a gente falou, né? Pô, em locais a gente não andaria no Brasil a esse horário. E foi algo que chamou muita atenção a segurança da ilha cubana. Enfim, isso a gente sentiu na prática. A educação, eles elogiam bastante também. Eles falam que a educação cubana é muito boa. Eles, inclusive, atribuem isso ao pensamento crítico que eles têm. Ó, tivemos uma boa educação, enfim. E a saúde é algo que também eles falam, né? Apesar de eles reconhecerem que faltam insumos para que a saúde cubana fosse melhor. E eles sabem que isso tem a ver com o embargo. E apesar de não interferir nos elementos de saúde, acaba estabelecendo burocracias que acabam atrasando, né? O maior exemplo disso foi na pandemia, que Cuba conseguiu fazer a primeira vacina aqui na América. Só que eles não tinham, por exemplo, seringa, né? Então isso vem da dificuldade que eles têm de adquirir esses produtos, tá? Todo mundo concorda com o governo atual? Não. Tem muita discordância. Esperam os protestos em 2021. Cuba está passando por um momento que eles consideram que é bem complicado. É um momento em que a inflação aumentou muito. E isso é algo que, em outros países, a gente também percebe. No Brasil, a gente viu isso, né? O câmbio aumentar. Aqui em Cuba, para você ter uma ideia, antes da pandemia e antes ali de algumas reformas que o governo fez em 2021, o câmbio era 25 pesos para 1 dólar. Hoje, a média é 250 pesos para 1 dólar. Então, realmente teve uma explosão aí e, claro, que isso impacta muito no custo de vida. Então, a população mais pobre de Cuba realmente está com bastante dificuldade para conseguir acessar uma variedade de alimentos. Por que eu falo uma variedade de alimentos? Porque o governo, ele tem uma... Ele, mensalmente, dá alimentos por pessoas da família a preços bem mais baratos do que os preços usuais aqui. Então, eles podem pegar essa cesta, né? Que eles chamam de canastra, que é uma cesta de alimentos. Só que, cada vez, eles vêm relatando que essa cesta vem diminuindo. Então, vem diminuindo, vem tendo... Eles vêm tendo dificuldades. Eles estão tendo dificuldades para conseguir manter a alimentação, principalmente proteína. A gente... Até vou mostrar uma imagem para vocês. A gente fez um tour pela cidade com uma cubana que é formada em relações internacionais. E ela mostrou para a gente um local desses. E a gente viu ali que a quantidade de alimentos por pessoa é menor, né? E ela falou que na época da vó dela, na Revolução, vinha muito mais coisa, né? E agora vem pouquíssima coisa. Enfim, então, é um elemento que realmente a gente tem que levar em consideração. Então, assim, muita gente me perguntou, né? Ah, os cubanos estão passando fome? A gente não viu. A gente não viu. Muita gente também teve dúvida. Ah, tem pessoas na rua em Cuba? Existem, mas são poucas, né? A gente imaginava que numa capital, e numa capital que está passando por essas dificuldades, realmente a gente encontraria mais. E não encontra. A gente encontra, assim, a gente encontrou. Eu até fui olhando, assim, e ao todo, assim, a gente encontrou duas pessoas, né? Nas nossas andanças aqui pelo Centiavano, enfim. E a gente percebe que são pessoas que muitas vezes estão com problema com alcoolismo, enfim. Então, a gente não viu essa situação acontecer. A gente viu outras pessoas que estavam em pontos turísticos pedindo dinheiro, querendo dar informação e tal. Isso tem, né? Comum em qualquer lugar. Mas, assim, a pessoa na rua, muitas famílias hoje não viu. Eu vi mais gente na rua, por exemplo, quando a gente visitou Paris em 2019, antes da pandemia. Realmente aquilo chamou muita atenção. Aqui em Cuba a gente não viu aqui no centro, né? Nem Havana Vieira, nem o centro, nem Vadeado, que a gente foi também. A gente não viu essa situação acontecer, tá? Em relação à política, né? Muita gente me indagou, ah, Cuba é uma ditadura. Então, galera, eu perguntei isso para os cubanos, né? E tem cubano que respondeu que acha que sim. Ah, é porque a gente não pode votar em mais de um partido, só tem um partido. A gente não vota diretamente. Então, eles acabam atrelando muito a democracia e a ideia para o pluripartidarismo, né? E aqui em Cuba não tem. É um partido único, né? Que é o Partido Comissão Cubano. E é esse partido que vai acabar disputando as eleições ali, né? Os membros do partido. E a eleição nem é direta, né? Tu elege o parlamento e o parlamento acaba elegendo o presidente, né? Que atualmente é o Miguel Dias. Então, muitos cubanos acabam falando que não. Que não existe uma democracia nesse sentido. Outros cubanos falam que sim. Que eu perguntei isso para alguns cubanos. Não, sim. É uma democracia. A gente vota, a gente escolhe representantes de bairro. Que vota nos representantes da cidade. E que acaba votando no presidente, enfim. Então, assim, são duas visões, né? A visão primeira de que a democracia precisa acontecer com vários partidos. Que muitos consideram que Cuba não tem. E outra visão que diz que não. Que apesar de ter um único partido, Cuba está nesse processo. E tem os ganhos sociais, enfim. Dito isso, uma outra questão que é muito comum aqui em Cuba é que muitos cubanos, principalmente aqueles que trabalham com turismo. A gente teve muito contato com taxista, com pessoas que trabalham com turismo. E eles falam que querem sair de Cuba. Eles falam, a situação não está boa, a gente quer sair. Eles falam muito que eles querem ir para a Europa. Ah, eu quero ir para Portugal, para a Espanha. Então, eles falam muito, comentam isso. Já pessoas que não trabalham com turismo já não têm essa visão. Então, a gente acha que, eu pelo menos, eu acho que quem trabalha com turismo acaba tendo mais essa percepção de que poderia melhorar, poderia ter mais. Apesar deles reconhecerem o quê? Os ganhos sociais. Então, isso sempre aparece. Então, eles falam, ah, a situação está ruim, o nosso salário é baixo. Eles relatam que, por exemplo, um salário médio em Cuba é de 50 dólares, 60 dólares. Então, e quem trabalha com turismo tem a possibilidade de ganhar muito mais do que isso. Só para você ter uma ideia, uma corrida de Havana até Varadeiro de táxi, que dura umas duas horas, foi cobrado 100 dólares. Para quem trabalha com turismo, isso é muito bom. Então, outro problema que muitos relataram é com relação à questão energética. Cuba tem um problema sério com relação à questão energética. O mundo passa por isso e Cuba está sofrendo bastante, principalmente com relação ao petróleo. E a energia deles depende disso. Cuba não tem hidrelétricas, não produz energia, a não ser com termoelétricas e opção de combustível. Então, eles também relatam isso, né? Que falta energia, que algumas vezes tem os apagões para equilibrar. Então, basicamente, tem essas situações que acontecem, né? Tem pessoas que falam em sair, que falam em... que acabam querendo sair da ilha, mas tem pessoas que reconhecem e falam que não, que até falam que não, em outras situações seria pior. Enfim, então tem esses dois lados. Então, é bom a gente mediar isso, tá? Quais são as minhas impressões em relação à Cuba, né? Para a gente finalizar o nosso vídeo. Primeiro de tudo, galera, assim, é lindíssimo, né? Todos os locais que a gente visitou, tanto as belezas históricas, caravana, tem uma arquitetura impressionante, prédios, o Capitólio. Vou mostrar umas imagens aí para vocês. Dentro do Capitólio é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. É lindíssimo, assim, né? Então, realmente é uma viagem que eu esperava há muito fazer e realmente ela entrega tudo o que ela promete. Uma viagem excelente. Praias, a cor da água. A gente não teve muita sorte em Varadeiro, porque pegamos uns dias com o vento ali. Mas deu para aproveitar legal. Então, assim, é uma viagem incrível. Outra questão que chama muita atenção, claro, são essas questões sociais de Cuba. Então, a gente tem que entender Cuba de maneira crítica. A gente não pode pintar Cuba como um paraíso e nem como algo, né? Um inferno na Terra. Isso não existe. Em nenhum lugar é assim, né? Então, a gente que é do Brasil, a gente sabe. A diferença, e aí isso foi uma percepção muito forte desde o primeiro dia, é que a questão de Cuba está na capital exposta. Então, a gente está aqui no centro, eu estou aqui na frente, né? Do Capitólio. Aqui atrás a gente tem o Teatro Nacional, que é lindíssimo também. Vou botar umas imagens para vocês verem. Ali a gente tem uma praça com o monumento mais famoso do José Martí. Então, realmente a gente está bem no centro. E se a gente caminhar, galera, uns cinco minutos, a gente já vai ver casas bem deterioradas, né? A parte de fora, assim. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Prédios caindo. Então, tem muitos prédios que desabam. Simplesmente não tem manutenção, desaba. E isso não está longe. Isso está aqui no centro. Então, essa é a primeira questão. No Brasil, não, né? No Brasil, muitas vezes, os centros crescem, eles expulsam a população. E a população acaba indo para as periferias. E as pessoas acabam não conseguindo acessar. Aqui em Cuba é muito fácil acessar isso. Dito isso, outra percepção que a gente teve, assim, é que os cubanos, eles querem mudanças, né? Algumas mudanças eles querem, assim. Eles querem ter mais acesso, principalmente, ao mundo em si, né? Então, devido ao... Eles até falam uma frase, né? Não é só o embargo, mas também o embargo, né? Então, o embargo, ele acaba atrapalhando muito a vida dos cubanos, mas tem as questões políticas, né? O governo agora fez uma reforma há pouco tempo de unificação das moedas. E isso acabou sendo importante para aumentar a inflação. Então, assim, eles criticam isso. Como qualquer país, assim, isso não é diferente. Tu tem pessoas críticas ao governo, pessoas que apoiam, pessoas que são críticas. E a gente percebe que tem um posicionamento mais à direita política. Pessoas que são críticas que tem um posicionamento mais à esquerda política. Então, isso vai acabar acontecendo. Então, a gente percebeu muito que os cubanos, eles querem, assim, mais essas mudanças, né? Principalmente em relação a uma maior abertura econômica. A gente, por exemplo, teve uma caminhada que a gente fez com uma menina que é de relações internacionais. Ela é formada, né? Em relações internacionais pela Universidade de Havana. E ela falou, pô, eu quero viajar, eu quero conhecer. Não é proibido um cubano viajar. Não é proibido. Eles podem viajar, né? Desde 2021. Não precisa mais de autorização. Mas, como a moeda está desvalorizada perante ao dólar, fica muito caro viajar, né? Então, eles querem, eles gostariam de ter essas possibilidades como qualquer pessoa, né? Para finalizar, o que eu fiquei bastante impressionado aqui? O como eles conhecem o Brasil. Cara, o Brasil é muito conhecido pelos cubanos. Eles conhecem o Brasil principalmente pelas novelas. Para você ter uma ideia, tem restaurantes aqui que são do governo. E os restaurantes que não são do governo, eles chamam de paladar. Paladar vem de uma novela brasileira. Então, imagina, eles adaptaram o nome de uma novela brasileira, que era um restaurante de uma personagem de uma novela, que era Paladar, para colocar os paladares aqui. E eles também entendem muito de política brasileira. Não foi nenhuma, nem duas, foram as três, quatro vezes que a gente estava na rua e eles perguntam, Lula, Bolsonaro? O que vocês são? São Lula, Bolsonaro? Então, eles acompanham a política brasileira. É relevante para eles a política brasileira. Isso impacta na ilha. E isso é uma coisa que me impressionou bastante. Beleza? Galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as nossas impressões aí sobre a ilha. Convido todos a virem para Cuba um dia, virem com seus próprios olhos. Eu acho que cada pessoa que vem para Cuba tem uma percepção, vai ter uma visão de Cuba. e quem gosta de uma viagem histórica, natural, cachoeira, mar, monumentos, cara, Cuba é o local certo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!